E aí Zé Mané, tá tudo simplificado viu, vai estudar mais hein, esse podcast não abrange tudo, como é que eu vou explicar, no último podcast eu falei, tá mas como é que tem alianças entre um regime e o outro que se diz esquerda e direita né, bom, tem que explicar porque pra entender a história, não tem, então existe um, quem é que nunca ouviu falar aquele ditado inimigo do meu inimigo é meu amigo, vamos botar as diferenças de lado pra combater esse inimigo em comum, entende, só porque um sistema aí tem uma tendência de direita não quer dizer que se é de extrema eu não estudo totalmente a história da Rússia atual, mas se é totalmente não tem escapatória, mas inimigo do meu inimigo é meu amigo, entende, isso aí começou há muito tempo atrás e quando começou a revolução na China e aí se implantou um sistema, entende, que esse sistema já estava ali há muito tempo atrás ali na Rússia, na União Soviética, destronou o império de terror do Hitler, mas aí sim Hitler era extremo, extrema direita e na União Soviética aguda, aguda, violenta, entende, ali é um patamar que na verdade o socialismo tem de várias formas, esquerda, direita, tem nacionalismo, populista, tem de tudo, entende, então esse sistema vem vindo, vem vindo né, e o socialismo nasceu o que a gente conhece hoje na Alemanha, a gente sabe quem é Karl Marx, mas o socialismo já tinha antes, só que Karl Marx, o que ele fez? Ele foi lá, viajou pela França, Inglaterra, mas venceu na Alemanha, então eu não estou dando valor aqui para Karl Marx, eu estou dizendo que ele criou uma espécie de comunismo, um braço do socialismo, o socialismo tem várias caras, então não podemos desligar as coisas né, desconectar as coisas que simplesmente são fatos históricos e sendo fatos históricos a gente tem que falar, tem que discutir, tem que conversar e mostrar que essas coisas não devem acontecer novamente, mas acontece, mas não deve, então eu não sei se eu me fiz entender, entende, como é que um sistema dito como esquerda pode conversar com outro de direita, é que na verdade, ali a Rússia lembra muito o nacionalismo, entende, e a China, ela depende, precisa de outras ditaduras para sobreviver, então como eu disse, sistema nasceu há mais de 100 anos, muito mais, mas a explicação que eu estou dando, tentando entender, explicando que alguns momentos o inimigo do meu inimigo é meu amigo, como é que pode sistema de esquerda e direita e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, pode dar certo, até ali, que o Xi Jinping também disse que é até ali, e o da Rússia disse que está acima de tudo, as parcerias deles, esse sistema veio pós a queda do bloco, ali quando o Hitler perdeu a segunda guerra, a queda do império de terror dos nazistas, a gente já sabe o que aconteceu, então meu amigo, estuda, aqui é só um gostinho, que é só uma simplificada, não é tudo, tem outros detalhes, tem outros pormenores, que eu até posso ir contando aqui, cada parte dessa história, então pessoal, o socialismo tem vários tipos de perna, tá, e a gente entende agora que, é, simplesmente isso, a Rússia e a China tem um inimigo em comum, os Estados Unidos e os seus aliados do Ocidente, é simples entender essa equação, entende? Só que o socialismo caiu na Rússia, não vale mais, lá, então, então são coisas assim, interesses em comum, por um grande plano de poder, tá certo pessoal? Não sei se eu me fiz entender, tá bom? Eu tive que fazer esse podcast porque eu achei que ficou meio estranho, né? Como é que um sistema oposto ao outro pode, é, se prevalecer, né? Então, nem é a minha área essa política, política, mas eu tive que contar a história para explicar a outra história que eu contei aqui, tá bom? Isso aí pessoal, vai estudar, José Mané, que isso aqui é só um simplificado. Tchau!